Oh meu pessoal, valeu, é ótimo, eu tô de Wi-Fi, please, Wi-Fi, Wi-Fi. Gente, vamos fazer a roda? Solta aí no LED pra vocês. Briga entre irmãos por causa de celular, por pouco não termina em tragédia. Hoje é dia do prefeito e queremos saber, se você fosse eleito, quais seriam as suas prioridades pra ajudar o povo? O prefeito é responsável em promover o bem-estar popular. Sério? Sério. Uau! E o Honda entra hoje no mundo das corridas. E você é nosso convidado especial. Vem aí a quinta edição da Corrida Tribuna Ruas da Cidade. Corre, hein? Já estamos lá. Ronda Geral, oferecimento. Rede Construbon, seu melhor orçamento. Rede Construbon, a marca da sua obra. Boa tarde, Espírito Santo. Sexta-feira, todo mundo gosta, né? Sei lá, chega sexta-feira daquele clima, aquela energia. Daqui a pouco, então, o ingresso pra gente sortear aqui pro circo. Tem a Corrida, tem Geana, Geral. Mas bora antes fazer a ronda nos B.O.s, gente. Suzy Faria, nossa repórter ronda, mostrando o seguinte. Teve uma briga entre irmãos por causa de celular. Olha, olha. Por pouco não termina em tragédia. O mais novo, ele queria o aparelho pra fazer uma ligação. Ou, sei lá, mexendo lá, queria fazer uma ligação. E acabou sendo esfaqueado. Perdão, acabou esfaqueando o mais velho na cabeça, né? O mais novo esfaqueou o mais velho. Vamos ver, no LED. A confusão começou ontem à noite, nesta rua que fica no bairro São Marcos, na Serra. Os irmãos iniciaram uma briga. A briga entre os dois irmãos foi por um motivo muito bobo, muito fútil. O irmão mais novo, de 15 anos de idade, queria o telefone celular do irmão mais velho, de 18 anos, pra fazer uma ligação e pedir um lanche. O irmão mais velho não quis dar o telefone. Foi um motivo suficiente pros dois começarem uma discussão bem acalorada. Tão acalorada que acabou numa agressão à faca. O irmão mais novo desferiu uma facada na cabeça do irmão mais velho. Socorrido para o UPA, ele teve que levar sete pontos na cabeça. A família preferiu não gravar entrevistas sobre o assunto e pediu pra que os nomes dos dois não fossem divulgados. A mãe está assustada com a proporção que a briga entre os dois chegou. O irmão mais novo vive com o pai em Vitória e o mais velho com a mãe e o padrasto na Serra. O mais velho trabalha como assistente administrativo em Vitória e o mais novo nada faz. O caso foi tipificado pelos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa como tentativa de homicídio. O irmão mais novo ainda não foi preso. Mas hoje, pela manhã, já foi à casa da mãe. Que isso, minha gente? Sangue que é sangue, família, que fosse entre amigos, entre colegas. Por causa do celular, porque não deixou fazer a ligação. Essa picuinha entre irmãos, independente da idade, ela existe. Eu tenho três irmãos, nós somos em quatro. Você acha que eu nunca briguei com meus irmãos? Mas, gente, são briguinhas que têm que ser encaradas como um problema pra você repensar e ceder. Ou, né, conviver. E você... Olha, eu amo meus irmãos. A gente hoje tem uma harmonia, uma integração, uma conexão maravilhosa. Mas é triste você ver famílias em que irmãos não se falam. E essas briguinhas que acontecem, às vezes, por causa de celular, por causa de bola, por causa do pique, esconde, que era antigamente. Se elas não forem levadas, né, naturalmente e trabalhadas, futuramente vão ser adultos completamente difíceis de lidar em sociedade. Não vão conseguir conviver no trabalho, né, os seus relacionamentos. Isso vai gerando transtornos. Então é o seguinte, é, sabe, relaxe, meu povo. Porque podia ter sido trágico, graças a Deus não foi. Agora, voltando pra cá, pro nosso Outlet, Jean. Boa tarde, já deu um recado, agora vai dar o outro pro MZD Maxx. Exatamente. Que é a solução pra você que tá sofrendo com tantos problemas, tá faltando vitamina, tá fraco. E aí, para de reclamar, investe na sua saúde. MZD Maxx é a solução 0800-878-7998. Você, meu senhor e minha senhora, que está sofrendo com pressão alta, diabetes, reumatismo, artrite, artrose, doenças nas juntas e nas articulações, também estou falando de bursite, gota, esporão, taquicardia e muito mais. Ligue agora, 0800-878-7998. Débora, o MZD Maxx também ajuda na prevenção. Eu estou falando de prevenção de doenças cardiovasculares, regula os níveis de açúcar no sangue, regula a frequência cardíaca e a pressão arterial, previne a formação de pedras nos rins, fortalece os ossos e aumenta a imunidade, regula a pressão arterial. Ligue agora, 0800-878-7998, porque eu tenho uma super promoção. Comprando o seu kit MZD Maxx, você terá 50% de desconto. E a facilidade única de pagar em 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito, em 2 vezes no boleto bancário ou um cheque para 1º de dezembro. Toma uma atitude, cuida do seu bem mais precioso que a sua saúde. Anota aí, 0800-878-7998. Chega em sua casa em até 24 horas da Grã de Vitória e 48 horas em qualquer lugar do Espírito Santo. Viva Nutracênticos, viva essa ideia! Viva essa ideia! Valeu, Jean! É a gente! É o nosso Zap Zap com participação dos amigos do Ronda. Quando o poder público não faz, a própria população tenta resolver esse problema. Não tem jeito. Lá em Cariacica, no bairro Santo Antônio, um buraco no meio da rua fez com que os moradores improvisassem a solução. O Dogmar mandou um vídeo para a gente relatando esse problema. Então, Dogmar, conta aí para a gente. Solta! Meu nome é Carlos Eduardo, morador do bairro Santo Antônio aqui em Cariacica. E a gente está vendo a situação aqui de um descaso da prefeitura de Cariacica. Já tem um bom tempo em que foi aberto um buraco aqui da rede de esgoto. E até o momento, durante três meses até o momento, até agora nada foi feito. Foi jogado uma rede, um solo brinta qualquer aqui, um barro. E o buraco ainda continua causando muitos estragos a veículos. Só assim, já ligaram para a prefeitura um monte de vezes para a gente tapar esse buraco. Ninguém tomou providência. Eu sou o Dogmar, que fez a filmagem aqui do bairro de Santo Antônio, Cariacica. Nesse buraco foi enterrado, 19 carrinhos de terra foram jogados aqui dentro. Esperamos que a prefeitura vai resolver esse buraco aqui. tampar e jogar o asfalto. É, Dogmar, foi ótimo o vídeo. Aliás, eu vou dar crédito para o caso do Eduardo também, que falou ali no começo. Os dois fizeram uma boa... Dá para com o luva de pelica. Já que vocês não fazem, deixa que eu faço, né? O que não deveria fazer. Imagina se todos nós tivéssemos que fazer, a gente não pagaria imposto. É bom que sobraria mais para a gente investir na vida. Mas, enfim, nós entramos em contato com a prefeitura de Cariacica, que disse que a Secretaria Municipal de Infraestrutura já está atuando com o serviço emergencial de tapa-buraco em áreas de grande fluxo de veículos, como a região ali de Campo Grande, Jardim América. E nem sempre essa resposta é rápida, conforme o desejo da comunidade. É, deveria ser, mas não é. Podem ser feitas essas reclamações aí, como o Dubmar fez, junto à Ouvidoria Municipal pelo 162. 162, volto a repetir, eu falei isso ontem. Eu acho que se existe o serviço de obra, né, tem que esperar a população ligar para reclamar. Porque quem pode já fazer uma ronda e o que tiver ruim já conserta, sem antes ter que pedir, né? E essa demora é lamentável. Quer participar? Anote nosso WhatsApp é 99622 7047. Aí no LED, beleza? Mas vamos mudar de assunto que a sexta-feira finalmente chegou. Muita gente não vê a hora de cair na diversão. Vai pegar o fim da noite e curtir o rock, né? Fim de semana está agitado para todos os gostos. Vou te mostrar qual é a boa do LED. Música A noite de hoje é do cantor Tiaguinho, que promete trazer o melhor do pagode para a área de eventos do Shopping Vila Velha, a partir das 10 da noite. Vai que de repente a gente está pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a mola Fora temporal No sábado, a partir das 4 da tarde, você vai poder curtir o melhor do axé dos anos 90. Os ex-vocalistas do Araqueto, Timbalada e Terra Samba vão invadir o Ilha Shows. É o axé 90 graus. Música Na Praça do Papa, em Vitória, vai rolar o espetáculo Sua Suna, o alto do reino do sol. O musical é um misto de amor, dor e palhaçadas. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita, a partir das 6 da tarde, com mais atrações. O povo quer cantar cor A viola e marimbau As vozes de moral cor Arrumei a mala Mais de uma semana E para quem está afim de curtir fora da Grande Vitória, tem a festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante. Quem se apresenta nesse sábado é a dupla Matheus e Cauã. Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez A chave do futuro Ou, que tal um cineminha? A dica é o filme Blade Runner 2049. O filme conta a história de um caçador de androides que desenterra um segredo e ameaça a humanidade. Muito boa a agenda, hein? Venda Nova vai pôr cá Matheus e Cauã e tudo mais aqui também na Grande Vitória Agora, respeitável público Que o circo chegou, tá na mão Você aí de casa é o nosso convidado Nós vamos sortear ingressos para o circo Máximus É o máximo, aliás, hein? Estreia hoje no estacionamento do Shopping Vila Velha A gente vai fazer o seguinte, tá? As quatro primeiras pessoas que conseguirem falar com a nossa produção Ganham três ingressos, gente Três ingressos cada uma para o espetáculo Olha só, para levar mais duas pessoas Você e mais duas, hein? Vou liberar agora 33319169 33319169 Linha liberada, eu já já anuncio o nome dos ganhadores Porque é hora de... Como a gente tá no clima do fim de semana É, sexta-feira Sexta-feira, mas imagina, chega cansado em casa e não rola nada Não rola nada Não dá, minha gente Quer dar essa guinada na vida sexual É verdade Olha só, Femini e Testa Power É Quando a vida sexual não está boa, nada vai bem A pessoa não é resolvida sexualmente Falando, é uma pessoa infeliz, triste Tá chegando o final de semana, mas a vida sexual dela não é prazerosa Então você ligue agora 0800-878-7998 A ligação é de graça Tem que ser pra cima, minha gente Se tá ruim, é porque tem alguma coisa errada Que você vai resolver agora com o Femini Power Você, mulher que perdeu o interesse pelo sexo aí Seu companheiro tá mais ou menos Olha, o Femini Power vai te dar mais energia Você vai ficar disposta Vai aumentar a sua libido, que é o seu desejo sexual E você vai ver a diferença 0800-878-7998 E atenção, você homem que anda fracassando aí na hora H Trabalhar, trabalhar demais, a sua companheira reclama Só pensa em dormir Testo Power Isso, prolonga aí a ereção Combate a ejaculação Precoce e aumenta a sua potência sexual Ligue agora 0800-878-7998 Aproveita que é sexta-feira, né? Tem uma qualidade de vida sexual Com Femini e Testo Power Que trazem aí de volta à vontade pelo sexo Aumentando o desejo e a potência sexual E tem uma hiper-mega promoção 50% de desconto Atenção, hein? E também uma facilidade única de pagamento Três vezes sem juros Ou duas vezes no boleto bancário Ou ainda um cheque direto para o dia 1º de dezembro Tome uma atitude Cuide da sua vida sexual Anote e ligue 0800-878-7998 Viva Nutracêuticos Viva essa ideia Valeu, André Eu vou para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente tem mais Manda Geral Muita reportagem De volta com o Rondi E hoje, sabe que dia é hoje, gente? 6 de outubro Comemorado o dia do prefeito E aí a gente quer saber Se você fosse eleito Qual seria a sua prioridade? O Jean foi saber isso da galera Vamos ver Bom, Debra Aqui estamos nós No meio do povo No meio da rua Do jeito que a gente gosta E no dia 6 de... Bom, Debra Aqui estamos nós No meio da rua No meio do povo Do jeito que a gente gosta Para falar De uma data comemorativa No dia 6 de outubro Comemoramos o dia do... Acho que é de invocado Jamais Eu prefiro Vocês ouviram? Pode bater palma Pode O prefeito é a principal autoridade de um município O prefeito é responsável em promover o bem-estar popular Sério? Sério Uau Se você fosse prefeito O que você faria para melhorar a vida do cidadão? Começava mudando o calçamento da... Mudando a calçada aqui da... É isso ele pode fazer É cuidar e zelar pela cidade Isso mesmo Você teria vontade de ser prefeita? Não quero nada Mas se você tivesse a oportunidade de ser prefeito O que você faria para melhorar a vida do povo? Pegaria e arrumava um sítio, um lugar Fazia um lugar bem grande Tirava os povos da rua E botava lá para plantar, para colher Para ser alguém na vida Para estudar Para estudar e para fazer tudo Porque esse pessoal está precisando disso A primeira coisa é educação Saúde Entendeu? É o... De início é o que... É o básico É o básico É o básico essencial, né? Segurança Você sabe qual é a função do prefeito? Eu não sei Não tenho Não tenho Na verdade são várias funções É desenvolver a função social da cidade Garantir o bem-estar dos seus habitantes Organizar os serviços públicos de interesse local Proteger o patrimônio histórico e cultural do município E muito mais Você já pensou isso é político? Não, não Se você fosse político Tivesse a oportunidade de se candidatar a prefeito Qual seria seu plano de governo? Educação é a base, né? Educação é a base É a base Nessa crise que está Eu nem só prometeria O Gabriel e o Marco estão fazendo prefeito e vice aí Rapaz, eu mudaria esses assaltos aí, velho Deus me livre, velho Tem muita coisa que eles poderiam fazer, né? Muita coisa Eu amassei as duas rodas da minha moto esses dias, velho Vira ano, passa ano, vira dia, vira noite, vira tarde Ah, vira o disco também, né? O que eu ia falar mesmo? Sei lá Lembre, senhores prefeitos e possíveis candidatos a prefeito dos seus municípios Zele pelo povo Proteja o povo Porque nós merecemos Porque não está mole pra ninguém Quanto mais com a política do jeito que está Né não, Débora? É, muita gente foca na educação Aliás, darei pra falar tanta coisa aqui Mas eu acho o seguinte Eu começaria juntando todas as lideranças comunitárias O povo tem que ser ouvido, né? E aí você pegar a demanda de cada um E começando a colocar como ordem de prioridade Porque tem muita coisa a fazer Mas enfim, não vou ser pro prefeito mesmo Então bora pro Facebook pra gente ler o que está no LED Gabriel Santos falou que investiria mais na educação e na saúde Lela, amigo, boa tarde Investiria mais na educação e na saúde Que está um caos Deusita Silva Olá, Débora Se eu fosse prefeita, com certeza abriria uma ONG Pra tirar esses adolescentes e crianças das ruas São tantas crianças, sei lá Isso dói o coração Valeu, Deusita Jaque Martins Boa tarde, Edé Tampava os buracos da rua Porque tá dando vergonha É muita prioridade Gente, é muita coisa Mas eu gostei da saúde, educação E do esporte pras comunidades Que juntaria as comunidades Tá ruim? A pracinha tá com bandido? A pracinha tá deserta? A rua tá escura? Qual é o problema em cada bairro? Porque eu acho que a gente fortalecer cada unidade A gente faz um conjunto melhor Enfim Deixa pra pano pra manga O Jean, eu tô de volta Tudo bem? Vamos fortalecer a saúde, né? Vamos fortalecer a saúde Quanto você pode fazer por você Melhorar a sua saúde Ligar agora sem compromisso pra saber quanto tá Exatamente Mas é o seguinte, é investir, gente Você tá aí reclamando Sua saúde tá ruim MZD Max é a solução O telefone tá no LED É 0800 878 7998 Você, minha senhora Você, meu senhor Que está sofrendo com pressão alta Diabetes, reumatismo Artrite, artrose Doenças nas articulações Nas juntas também Também informações como gorsite Gota, esporão, taquicardia Seu coração está acelerado Liga agora 0800 878 79 98 A pressão alta pode levar você até um infarto E as pessoas mais sedentárias São as que tem mais chances De desenvolver a pressão alta E ter um AVC Então toma uma atitude agora mesmo Ligue 0800 878 79 98 A ligação é sem nenhum custo Até de telefone cortado Débora, vale lembrar também Que o MZD Max Ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares Regula os níveis de açúcar no sangue Regula a frequência cardíaca e a pressão arterial Previra formações de pedras nos rins Fortalece os ossos E aumenta a imunidade Liga agora 0800 878 79 98 Porque nós temos uma super promoção Com 50% de desconto E como eu pago, Jean? Em 3 vezes no seu cartão de crédito Ou em 2 vezes no boleto bancário Ou um cheque para 1º de dezembro Toma uma atitude Cuide do seu bem mais precioso Que a sua saúde Anote aí 0800 878 79 98 Viva Nutracênticos Viva a CD É para viver, né? A gente precisa viver Sempre, sempre com qualidade de vida Bom fim de semana, Jean Obrigado A gente vai para o intervalo rapidão Eu volto para falar da corrida Olha a saúde Vem aí a 5ª corrida Corrida Tribuna Ruas da Cidade Eu vou correr, hein? Já volto Minha gente, é o seguinte Voltamos no dia 22 de outubro Acontece a tão esperada Corrida Tribuna Ruas da Cidade E eu te chamo para a gente correr junto, galera Vambora, saúde! A partir de hoje O Ronda traz uma série de reportagens sobre o esporte Gente, os benefícios Histórias de pessoas que encontraram na corrida Um novo sentido para a vida E hoje, bora saber mais sobre esse evento? Vem comigo, no LED Pegadas Vamos sempre adiante E como é bom olhar para o horizonte E sentir saúde Traduzida por essa natureza esplêndida do nosso Espírito Santo De um lado, Vila Velha Antiga, porém com ares de jovem Cheia de vitalidade, desenvolvimento, beleza Com os cartões postais que compõem a identidade do capixaba Já aqui, do outro lado Você pode honrar o nome Vitória A vida é feita de conquistas Então corra Vença mais uma batalha pessoal Se até as raízes dessa árvore abraçaram Por que não mudar a sua história? O Ronda entra agora no universo da corrida E você já começa seu treino comigo Durante seis reportagens vamos falar dos benefícios do esporte Contar histórias de pessoas que mudaram suas vidas com a corrida De famílias que correm juntas Dicas para quem quer iniciar Ou mesmo já está no ritmo Mas precisa de uma pegada a mais Gente, sabe por onde eu recomecei essa vibe transformadora da corrida? Por aqui, ó Quer aproveitar? Então bora! Vem aí a quinta edição da corrida Tribuna Ruas da Cidade Um convite para se superar Eu já topei o desafio Foram dois anos de suor Mas muitos sorrisos também Recordes pessoais batidos E claro, as medalhas Foram passos cada vez mais precisos A natureza está sempre a favor Energia das paisagens Calor humano dos participantes Um trajeto à parte, né? Especial O diferencial da corrida é justamente o cenário Melhor que tem um cenário Esse visual Essa natureza Correr junto De tudo isso Com esse lugar incrível Que é a nossa Ilha de Vitória E se esforçar Nos dois percursos Desfrutar desse percurso à beira-mar Deixar um rastro de saúde Pensar lá na frente A corrida Tribuna abraça a causa da saúde das mulheres também Esse ano Todos nós vamos vestir a camisa do Outubro Rosa Bom, a gente a cada ano vai aprimorando um pouquinho Embora o circuito seja o mesmo Visual é incrível E esse ano a corrida veio para Outubro E a gente então pegou o gancho aí do Outubro Rosa Que é uma campanha Para que toda mulher possa aí fazer o seu exame preventivo Para a prevenção do câncer de mama Então a nossa camiseta vai ser toda rosa Para homenagear as mulheres Essa temática, né? Outubro Rosa A corrida da tribuna está junto E se você ainda não começou Que tal o percurso de 5 quilômetros Com largada no porto do centro de Vitória Seguindo pela avenida Beira Mar Até retornar chegando no bairro Ilha de Santa Maria Ou pode escolher 10 quilômetros Agora Geraldo, quem já corre assim como eu Que né, a segunda vez já estou com a da antiga aqui Quero superar meu tempo Agora, quem quer começar? 5 quilômetros é uma boa pedida? 5 quilômetros é uma boa pedida Porque você pode correr Depois não deu O fôlego está curto Você vai caminhando Tem muita gente que vem Gente até com bebê no colo Bebê no carrinho Famílias O importante é participar O importante é praticar E estar bem fisicamente E curtir uma manhã Que com certeza Nos últimos tempos tem sido manhã De luz, de sol, de muita cor, de muito brilho Se movimentar e ser feliz É isso aí Vamos correr? Com certeza Vem pra cá Vamos correr Faça sua inscrição no site da Tribuna É massa Gente, adrenalina é surreal na hora Só vocês sentindo pra ver Quem já corre vai correr Quem nunca correu Aproveita Porque assim Um quilômetro rapidinho Meia hora Quarenta minutos Pra quem tá devagar Com certeza consegue E eu fiz acho que meia hora Mesmo ano passado Vinte e poucos minutos Eu quero tentar chegar Bem menos mesmo Na corrida da garota Esse ano eu fui melhor Então na corrida Vou ser melhor também Você quer se inscrever? Ó, dia 22 é a corrida Tá? Desse mês Então se inscreve agora Já pode ser feito aí Pelo site Tribunaonline.com.br Digitou lá Tribuna online Apareceu o site Você pode se inscrever Pode assistir o Ronda Pode assistir o TN E ler as informações Do Jornal da Tribuna Nosso portal aí Disponível pra você interagir Beleza? Mas se inscreve, hein? Que ainda dá tempo Antes de encerrar Eu quero anunciar Os nomes dos ganhadores Dos ingressos Pro Circo Máximos Lorena Campos De Santa Mônica Vila Velha Gease Cruz É isso? Gease Cruz Nelson Ramos Cariacica Tatiana da Silva Campinho da Serra 1 Jéssica Carvalho Barcelona Serra Parabéns a todos Vocês em contato Com a nossa produção Busquem, assistam o circo É lúdico É lindo E compartilha depois A foto com a gente E ó Acabou nosso tempo Não tem mais o Face A gente já leu o Face um pouquinho Mas segunda-feira Eu tô de volta Um ótimo fim de semana Pra vocês Fiquem com Deus Juízo nessa cabeça Mas aproveita a vida Ela é colorida Ela é muito gostosa Treino e já tá corrido, hein? Tchau Bom de papo Fim de semana começou Oh-oh-oh-oh-oh-o-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fim de semana começou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me esperei em você Durante quatro dias Tchau, tchau